Então vamos lá! Esse é um vídeo especial com dicas e truques para o Galaxy A54 5G e serve não só para você que já possui o dispositivo, mas também para você que está pensando em comprar esse smartphone já que aqui você vai conhecer diversas funções do modelo. Aliás, você que está querendo comprar, tem link aí na descrição com um precinho bem especial numa loja confiável. Então, chega de papo e bora para as dicas! Começando com uma dúvida muito frequente dos usuários de aparelhos recentes da Samsung a gente tem aqui o botão Power que já vem configurado para acionar a Bixby quando a gente aperta ele por alguns segundos. Olha lá, apertei e ao invés dele apresentar aquele menu de desligamento, ele apresenta a Bixby. Então muita gente fica aí se perguntando, como é que eu faço agora para desligar o meu smartphone já que quando a gente aperta e segura o botão Power está apresentando a Bixby. Então é isso que eu vou ensinar agora. A gente vai aqui na central de controle, aqui a gente tem um botãozinho Power então aqui também dá para desligar o dispositivo, então a gente vai lá, aperta o botão Power aí vai aparecer o menu de desligamento e a gente vai aqui embaixo em configurações da tecla lateral. Então vocês viram? Aqui a gente tem ativar a Bixby e menu desligar. Então é só isso, é só você trocar aqui de ativar a Bixby por menu desligar e pronto. Agora a gente já tem de volta ali o menu de desligamento quando a gente aperta o botão Power por alguns segundos. Vamos lá? Apertou aqui um pouquinho, pronto. Está lá e aí você já pode desligar o seu dispositivo ou reiniciar. Agora eu vou mostrar para vocês como tirar um print no Galaxy A54 de diversas formas diferentes para você fazer capturas de tela com muita praticidade. Começando pela combinação tradicional de todo o smartphone Android, a gente vai apertar o botão Power e volume para baixo ao mesmo tempo. Então está lá, já fez a captura. E outra possibilidade também que a gente tem é passar aqui a lateral da mão na tela do dispositivo. Mas para isso primeiro a gente precisa conferir se essa função está ligada. A gente vai lá em configurações. Aqui dentro de configurações a gente vai em recursos avançados. E aqui a gente vai em movimentos e gestos. E lá no final da lista a gente tem deslizar a lateral da mão para capturar. Como aqui está desligado a gente liga essa função e pronto. A gente já vai poder fazer a captura de tela passando a mão aí no display. Então vou mostrar para vocês como é que funciona. É bem simples. A gente passa aqui e pronto. Já fez a captura de forma bastante simples. Além disso a gente também pode inserir um botãozinho de captura de tela lá na nossa central de controle. Vou mostrar para vocês. Aqui na minha central de controle eu não tenho o botão de capturar tela. Mas a gente rola mais uma telinha aqui e aperta o botão mais para adicionar um novo botão. E aí vocês vão ver aqui que na lista de botões disponíveis a gente tem aqui captura de tela. Então é só mover. Pronto. Já inseri aqui na minha central de controle. E a partir desse momento eu já posso fazer captura de tela aqui direto da central de controle. Olha, bem simples, prontinho, da mesma forma, só que agora de outra maneira. E por fim, a gente também pode acionar aqui o painel Edge para fazer capturas de recortes. Um recorte em retângulo, recorte oval, montar aqui uma animação rapidamente. Então tem várias formas aqui no Galaxy A54. E essa daqui é uma das mais legais, principalmente para você que faz capturas de tela mais específicas. Recortes aí usando aquele recorte em forma de retângulo. Então vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, né, primeiramente. Então você seleciona a área da sua tela, né, dimensiona aí o retângulo que você quer. Tá concluído. E pronto. A captura já foi feita. Aí é só salvar aqui e aí você guarda aonde você desejar. Então, para isso aqui estar ativo, a gente precisa primeiramente acionar aqui os painéis Edge. Então se no seu smartphone ainda não está ativo, a gente vai lá em configurações. Depois em visor. E aqui em visor, a gente vai procurar pelos painéis Edge. Tá aqui, ó. O meu já está ativo. Então você liga aqui se o seu estiver desligado. E depois você clica em painéis Edge para você fazer as configurações, ó. Aqui ele tem painéis Seleção Inteligente. E aqui você pode selecionar outros, tá. Eu só coloquei Seleção Inteligente. Mas você também pode botar atalhos aí, ó. Para aplicativos, para contatos, para tarefas, para o clima. Então você pode fazer diversas configurações diferentes no seu Galaxy A54 para melhorar aí a produtividade do seu dia a dia. O Samsung Galaxy A54 possui ótimo poder de processamento para trabalhar com vários aplicativos ao mesmo tempo. Mas é importante você fazer algumas configurações na sua tela multitarefa para tirar proveito desses recursos. Primeiramente, nós vamos aqui na nossa barra de navegação, clicar no botão de tela multitarefa. E aqui você vai perceber que nós temos ícones na parte inferior da tela, que são os atalhos para os aplicativos que você mais usa. Se você não gosta disso aqui, você pode tirar aqui no menuzinho do canto superior direito. Em configurações, a gente clica aqui em Exibir aplicativos recomendados. Desligou. E pronto, eles já saíram daqui de baixo. Além disso, você também tem várias opções aqui nos ícones dos aplicativos que estão abertos na tela multitarefa. Então, clicando aqui no ícone, a gente tem Abrir na exibição em tela dividida. Abrir na exibição pop-up. Vou mostrar primeiro aqui como é a exibição pop-up. Você vai ver que ele vai ficar como se fosse no computador. A janelinha flutuante para você posicionar onde quiser. E aí você pode usar sim o aplicativo tranquilamente, inclusive com dois aplicativos abertos ao mesmo tempo. Vou encolher aqui um pouquinho a calculadora para mostrar para vocês que essa função também está liberada aqui para o YouTube. Olha só. Está aqui o YouTube já está aberto, só que agora eu vou acionar ele dentro da exibição pop-up. Está lá, Abrir na exibição pop-up. E pronto, temos dois pop-ups aqui, duas janelinhas flutuantes disponíveis para a gente utilizar. E olha só, funciona perfeitamente com o YouTube. Então, você que gosta de fazer alguma tarefa enquanto assiste um vídeo do YouTube, ouve alguma música, ouve algum podcast, você pode fazer isso sem problema nenhum. Eu vou dar play aqui no vídeo para você ver que funciona mesmo. Está lá o vídeo tocando e aí você pode fazer um cálculo aqui na calculadora, você pode abrir uma planilha, você pode abrir aí o seu e-mail sem problema nenhum. E para fechar, a gente vai aqui nessa barrinha azul no topo da janela flutuante e clica no botão fechar. Prontinho, bem simples. E agora a gente vai para a última opção aqui da tela multitarefa, que é dividir a tela. Vou fechar aqui a calculadora, o YouTube, e aqui a gente tem mais dois aplicativos abertos e eu vou mostrar para vocês como a gente divide a tela. Da mesma forma, clicamos aqui no ícone e abrir a exibição em tela dividida. Prontinho, já o Facebook foi ali para a metade superior da tela e agora a gente escolhe o segundo aplicativo. Aplicativo recente, está ali o Twitter e pronto. Já tenho duas redes sociais aqui na minha tela dividida. Bem legal, para você que é uma pessoa multitasking, gosta de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, acompanhar redes sociais, olha só, inclusive stories, sem problema nenhum. Você pode acompanhar stories aqui em cima, você pode rodar o seu feed do Twitter aqui embaixo. Então, realmente é uma baita mão na roda esse tipo de produtividade que o Galaxy A54 oferece. Você sabia que é possível adicionar mais memória RAM no seu Galaxy A54? Sim, é possível e é isso que eu vou mostrar agora. Para isso, a gente vai lá dentro de configurações e na opção assistência do dispositivo, está aqui, assistência do aparelho e bateria, a gente vai encontrar a opção de memória. Está aqui, clicando nela, a gente tem aqui o RAM Plus, que é a opção que permite você ampliar a memória RAM do dispositivo usando uma parte da memória de armazenamento. O Galaxy A54 já vem com 8 GB de memória RAM, mas você pode aumentar isso através desse recurso. Então, vamos lá em RAM Plus. O meu já está configurado aqui para 4 GB, então no total ele está com 12 GB, mas você pode até dobrar a memória RAM do seu dispositivo, adicionando aqui mais 8 GB de memória RAM. Então, são 8 GB de RAM que já vem aqui no Galaxy A54, mais 8 GB aqui do RAM Plus, então você vai ter um total de 16 GB de memória RAM. Realmente, muita memória para você trabalhar aí com seus aplicativos tranquilamente, mesmo que você esteja usando aí aplicações pesadas, várias ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Então, faça essa configuração no seu Galaxy A54 e me conte aí nos comentários o que você achou. A tela Always On Display é uma das coisas mais legais dos smartphones Samsung e aqui no Galaxy A54 ela está cheia de novidade. Vou mostrar para vocês. Primeiramente, vamos aqui ligar o dispositivo e lá na tela de configurações, a gente tem aqui a opção Tela de Bloqueio. É nela que ficam as opções do Always On Display, então a gente vai em Tela de Bloqueio, depois em Always On Display, se o seu não estiver ligado é só ligar aqui no botãozinho e depois clicando aqui em Always On Display a gente vai para as opções. Você pode tocar para exibir, então o Always On Display vai ficar desligado, isso ajuda a poupar bateria e só vai ser exibido quando você tocar na tela. Então, esse é o exemplo que eu acabei de mostrar. A tela está desligada, você dá um toque e ele exibe o Always On Display, lá com o seu relógio, algumas notificações se tiver e aqui o iconezinho da impressão digital. Vamos voltar aqui novamente para ver as outras opções. Você tem o Exibir Sempre, que é a opção que mantém o Always On Display ativado o tempo inteiro, então sempre que desliga a tela aparece o Always On Display. Essa é a opção que gasta mais bateria. E aqui a gente tem Exibir Conforme Agendado, que é a opção que eu pessoalmente uso. Já que eu utilizo ele como se fosse um rádio relógio durante a noite na mesinha de cabeceira. Então, aqui eu coloco só o horário da noite, a partir das 10 da noite. Então, fica ali só o reloginho exibindo o horário. Então, é bem bacana para quem quer também poupar bateria, já que ele só vai ficar em um horário determinado ali. E aqui também a opção Exibir para Notificações, que também vai gastar um pouquinho de bateria, já que a maioria das pessoas recebem muitas notificações durante o dia. Então, toda vez que vier uma nova notificação, o Always On Display vai acender. E claro, você também pode escolher aqui o estilo de relógio. Tem várias opções bacanas aqui. Você tem centralizado com a fonte maior, você tem aqui alinhado à esquerda, você tem aqui na vertical, você tem relógio analógico, tem várias opções de cores também. E você também pode até colocar aí imagens no Always On Display. Você pode colocar, inclusive, sua foto aqui. Vai lá na galeria, coloca o seu rostinho ali numa foto bacana e pronto, você vai ter o seu Always On Display totalmente personalizado. Então, escolha aí todo o seu estilo para deixar o seu celular com a sua cara. E claro, tem outra opção muito importante também, que é o ícone da impressão digital. Então, aqui a gente tem estilo de relógio, que a gente acabou de ver que dá para personalizar completamente. A gente tem aqui Exibir Informações de Música, que é bacana também para você ter o controle de música e de podcast ali direto na tela Always On Display. Temos aqui o brilho automático, também muito importante, para que ele não gaste mais bateria do que deve. Então, se ele estiver em um ambiente escuro, ele vai baixar bastante o brilho do Always On Display para economizar bateria. E aqui também a gente tem o Exibir o ícone de impressão digital. Então, a gente vai aqui. Claro, a gente está entrando na tela de segurança, então ele pede a sua senha ou seu padrão. E aqui a gente vai ter Exibir o ícone com a tela desligada. Está lá, no Always On Display. Você também pode tocar para Exibir ou Nunca. Então, desta forma, o ícone vai ser exibido ali na tela Always On Display, como vocês viram anteriormente. Então, quando a gente aciona o Always On Display, está lá o ícone da impressão digital e aí você já pode fazer o desbloqueio diretamente no Always On. Personalizar a interface do Galaxy A54 é muito fácil. Isso você vai conferir agora. Olha só, primeiramente a gente vai lá em Configurações, aqui nas opções de visor, de tela. E aqui a gente pode configurar o tamanho da exibição, em tamanho e estilo da fonte e zoom da tela. Então, primeiramente vamos aqui em Zoom da tela, para vocês verem que a gente pode ampliar toda a interface. Não só aqui os textos, mas também os ícones, os elementos na interface. Então, fica muito legal, principalmente para você que já tem mais idade, tem uma visão um pouco mais limitada. Você consegue ampliar tudo e aí tudo fica mais visível. Mas você também pode aumentar as fontes aqui em tamanho e estilo da fonte. Então, aumentando aqui, tudo vai ficar grandão e mais fácil de enxergar. E claro, se você for mais jovem e tiver uma visão aí 100%, você pode diminuir tudo, diminuir a fonte, para que você tenha maior aproveitamento da tela. Então, mais texto vai caber dentro da sua tela. Então, para você que vai navegar aí no Twitter, no Facebook, você vai ter textos menores, porém, mais aproveitamento do seu painel. Outra coisa também muito importante para personalização é a gente modificar aqui as opções da tela inicial. Então, a gente vai aqui na tela inicial, em qualquer área vazia, toca, segura por uns segundos. E aí, a gente tem aqui esse menu na parte inferior da tela. Aqui em papel de parede e estilo, a gente, obviamente, pode trocar aqui o papel de parede. Então, está lá a opção alterar papéis de parede, bem simples. Mas você também pode modificar a paleta de cores. Ele tem duas opções. Ele pode acompanhar o estilo de cor aqui do seu papel de parede. Então, essa paleta de cor vai ficar aqui totalmente adequada, totalmente adaptada aqui ao seu fundo de tela. Mas você também pode personalizar isso, botar de outras formas. Então, temos aqui cores de papel de parede. Então, a partir do papel de parede, ele selecionou aqui as paletas sugeridas. E aqui ele tem também cores básicas, outras paletas aqui para você usar também na sua interface. Então, eu já coloquei aqui a configuração. Vocês estão vendo aqui, fica bem legal, com toda essa construção visual que ele faz. Fica bem arrojada. Mas você também pode incluir essa paleta de cores nos ícones dos aplicativos. Eu não estou usando aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que muda tudo. Aplicar. E pronto. Vamos ver como é que ficou. Olha só, os ícones todos aqui foram modificados para ficarem harmônicos aqui com o meu papel de parede. Não só ali dentro, mas também aqui, na gaveta de aplicativos, todos os ícones. Ícones da Samsung, ícones do Google. Tudo customizado para ficar aí com essa paleta de cor bem bonitinha, de acordo com o meu fundo de tela. Claro, tem várias opções. Vamos voltar lá para ver outras opções. A paleta de cor. Vamos modificar aqui a paleta de cor para uma coisinha mais laranja. Vamos ver como ficam lá os ícones na tela inicial. Está lá, modificou. Está aqui os ícones. Aqui na nossa gaveta de aplicativo também. Está lá, todos os aplicativos modificados. Claro que sempre ficam alguns que não suportam esse recurso. Então, esse aqui você vai precisar personalizar manualmente. aplicativo de jogos, principalmente. Vocês estão vendo aqui que eles não são modificados. Mas os principais aplicativos do sistema, sim, eles foram modificados. Então, a gente viu o papel de parede, viu os ícones. E, claro, a gente também pode modificar a barra de navegação. Vocês estão vendo que eu estou usando a barra de navegação tradicional do Android. Mas eu posso lá, novamente, nas configurações de tela, aqui em visor, modificar a barra de navegação. Ela está aqui. Prontinho. Barra de navegação. E eu posso desativar essa barra de navegação tradicional do Android e trabalhar somente com gestos. Então, a gente vai aqui em gestos. A barra vai sumir. Vocês viram? A barra com os três botões do Android sumiu. E agora a gente só tem essa linha guia aqui para fazer o gesto. Então, para voltar para a tela Home, é só deslizar para cima. Sempre que você quiser alternar os aplicativos, abrir a tela multitarefa, você puxa para cima também, só que para uns segundos aqui no meio da tela. Prontinho. Então, a gente tem aqui a tela multitarefa. E, claro, você pode também voltar as telas. Então, eu vou abrir aqui o Facebook. Vou entrar aqui em um post qualquer. E aqui nesse post eu tenho os comentários. Se eu quiser voltar, é só deslizar o dedo aqui no cantinho da tela. Então, sempre deslizando no cantinho da tela, você vai voltando. Quando você está trabalhando aqui com essa forma de navegação, através de gestos. E outra coisa também muito importante aqui na personalização é a grade de aplicativos. Eu estou aqui usando cinco colunas de aplicativos. Vocês estão vendo? Cinco colunas de aplicativos. Mas você pode modificar isso aqui também, lá as opções de tela inicial. Aqui em configurações. Então, a gente clica aqui em configurações. Grade da tela inicial. A minha está aqui 5x5. Mas você pode modificar para 5x6, 4x6. E aí vai modificando a quantidade de ícones que você vai ter aí na sua tela. Tanto na tela inicial, quanto também na tela de aplicativos. Na gaveta de aplicativos. Está lá a grade da tela de aplicativos. E por fim, a gente também tem as configurações da tela de bloqueio. Que vão ficar aqui nas configurações. A gente vai lá em tela de bloqueio. Vamos procurar aqui. Está lá a tela de bloqueio. E aqui a gente já viu anteriormente as configurações do Always on Display. Mas a gente também tem as configurações da própria tela de bloqueio aqui nesses ícones. Então, clicando aqui em tela de bloqueio, a gente vai ter a edição. Vai poder editar aqui todas as opções. A gente tem o relógio. Então, a gente pode modificar o estilo do relógio. Então, tem vários estilos aqui disponíveis. Você pode modificar a fonte também. Então, pode ser sem relógio. Com relógio ali maior. Trocar a fonte. Olha só. Fica outro estilo. Trocar a cor também. Pode botar ali verde. E você pode também modificar outras funcionalidades. Vocês viram aqui que a gente pode também colocar widgets. Então, aqui você tem widgets de música, de clima. Então, tudo isso aqui pode ser acionado lá na nossa tela de bloqueio. Então, é bem bacana realmente. Faça essas configurações aí no seu Galaxy A54. E depois me conta como é que ficou a sua experiência. O Galaxy A54 conta com vários gestos que facilitam a vida do usuário. Fazendo atalhos rápidos para os principais recursos do sistema. Vou mostrar para vocês onde é que a gente encontra isso. Lá dentro de configurações em recursos avançados. Está aqui a opção recursos avançados. A gente procura aqui a opção movimentos e gestos. E aqui dentro a gente tem vários gestos para acionar. Temos levantar para ativar. Então, toda vez que você levanta o celular, a tela vai ser ativada. A gente tem tocar duas vezes para ativar a tela. E tocar duas vezes para desativar a tela. Que é um recurso que eu uso bastante. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Está lá a tela desligada. Dá dois toques. Ele liga a tela. E você pode usar também dois toques para desligar. Prontinho. E agora vamos seguir aqui com outros gestos. Lá na tela de configurações de movimentos e gestos. A gente também tem aqui a tela ativada durante a visualização. Então, a tela permanece ligada enquanto você está olhando para ela. Temos aqui também alerta ao pegar o telefone. Então, o seu telefone vibrará quando você pegar e ele tiver alguma notificação de mensagem, de chamada. Então, o telefone está lá repousado. Você pega e ele dá uma vibradinha avisando para você que tem alguma novidade ali de notificação. E claro, temos aqui também o silenciar com gestos. Você pode silenciar as chamadas recebidas e os alarmes tocando a mão sobre a tela. Ou virando o telefone com a tela para baixo. Então, é bem simples. Você pega o telefone, vira para baixo. Ele vai silenciar. E a mesma coisa também botando a mão sobre a tela do smartphone. E por fim, temos aqui deslizar a mão para capturar. Que foi o que a gente viu lá no início do vídeo. Para fazer a captura de tela. Passando aqui a lateral da mão sobre a tela, você faz uma captura. Então, utiliza esses gestos aí no seu Galaxy A54 e aproveite esse recurso. Você sabia que dá para usar duas contas de WhatsApp ou duas contas de Telegram no seu Galaxy A54? É só usar a função Dual Messenger. Para isso, a gente vai lá na tela de configurações, em recursos avançados e vai até a opção Dual Messenger. Aqui eu não tenho o WhatsApp instalado, mas se ele tivesse, apareceria aqui na lista de aplicativos disponíveis para você ativar o Dual Messenger. No caso aqui, eu tenho somente o Telegram. E aí a gente liga aqui o Dual Messenger e ele vai instalar o aplicativo secundário. Ele vai fazer uma cópia do Telegram para mim, para eu poder inserir uma segunda conta. Então, a gente confirma, usar a lista de contatos. Você pode compartilhar a mesma lista de contatos com os dois aplicativos. Eu não quero isso. Clico em avançar, usar os contatos normais e pronto. Ele já está ativando o Dual Messenger. Leva ali uns segundinhos. E pronto. Agora você já tem dois aplicativos mensageiros para utilizar com contas diferentes. Olha só, ele até parece um íconezinho aqui do Dual Messenger, esse íconezinho laranja. E eu vou mostrar para vocês como é que fica lá na tela de aplicativos. A gente tem o Telegram principal, o que eu já tinha instalado. E aqui o Telegram duplicado com o Dual Messenger. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, a sua conta pessoal. E aqui a sua conta de trabalho, para separar a sua vida. Outro recurso muito importante que você deve ativar no seu Galaxy A54 é o Pasta Segura. Onde você pode proteger os seus aplicativos com senha ou biometria. Isso é especialmente importante para aplicativos de banco. Onde você tem ali os seus dados mais importantes guardados. E principalmente, você vai bloquear completamente o acesso ao seu dinheiro, a Pix, a crédito. Coisas que você não quer que sejam acessadas. Principalmente se você tiver o celular perdido ou roubado. Para acionar a Pasta Segura, a gente vai lá nas configurações do smartphone. E vamos buscar pela opção Segurança. Está aqui, Segurança e Privacidade. A gente tem aqui várias sugestões de configuração da segurança do smartphone. Aqui temos o Samsung Pass, que é aquele recurso de pagamentos. E finalmente, Pasta Segura. Depois que você entra com o seu login e senha da conta Samsung ou conta Google, você passa para essa tela aqui de Permissões. E aí é só clicar em Continuar. E ele vai criar aqui a sua Pasta Segura. Prontinho. Agora que a Pasta Segura já foi criada, a gente já pode definir a segurança. Então, eu vou criar aqui um padrão de proteção. Vamos lá, rapidamente. Continuar. E pronto. O padrão já foi definido. Não quero ativar aqui com a Samsung Account. E quero, sim, usar aqui a minha impressão digital. Então, a impressão digital que eu já configurei lá, nas configurações de segurança do smartphone, estão disponíveis aqui também na Pasta Segura. E você pode utilizá-la juntamente ali com o seu padrão ou senha, se você preferir. Então, está aqui, tudo configurado. A gente aperta aqui o Avançar. E pronto. Ele já criou a Pasta Segura aqui com os ícones padrão. E aí, a partir de agora, você já pode instalar os seus aplicativos aqui na Pasta Segura, apertando aqui o botãozinho Mais. Ele vai exibir a lista de aplicativos disponíveis no seu smartphone. Aqui, por exemplo, eu já tenho o Nubank. Se você não tiver o seu aplicativo de banco disponível aqui, eu não recomendo que você use esse botãozinho aqui de baixar na Play Store. Por quê? Quando você clica aqui, ele não reconhece o seu login lá na Play Store principal do smartphone. É como se você tivesse zerado aqui dentro da Pasta Segura. Então, vai precisar logar novamente. Então, não use esse botão. Vá lá na Play Store do próprio smartphone, né? Fora aqui da Pasta Segura. Vá lá e instala o aplicativo. E aí, sim, ele vai aparecer aqui na sua lista de aplicativos disponíveis. Beleza? Aqui, o meu já está disponível. Então, eu vou adicionar aqui o Nubank. É só selecionar e clicar aqui no botão inferior Adicionar. Prontinho. Já apareceu aqui na Pasta Segura. Então, a partir de agora, ele já está bloqueado aqui dentro com senha e também com biometria. Mas uma coisa importante, tá? Toda vez que você aciona o aplicativo, ele pode ficar ali na memória. Então, a gente não quer isso. A gente quer que ele fique totalmente protegido. Inclusive, toda vez que você sai do aplicativo de banco, a gente quer que ele feche e fique ali bloqueado dentro da Pasta Segura. Então, você precisa desbloqueá-lo novamente. Isso aí adiciona mais uma camada de segurança, né? Em caso de perda ou roubo. E aí, para isso, para fazer essa configuração de bloqueio automático, a gente vai aqui nos três pontinhos da Pasta Segura. E vamos aqui em Configurações. Está lá a opção Bloqueio Automático da Pasta Segura. Olha só as opções que ele tem. Após 5 minutos, 10, 30 minutos, quando o telefone reiniciar, quando a tela for desativada ou sempre que eu sair de um aplicativo. Então, é essa opção aqui que eu acho mais segura de todas. Então, toda vez que você acionou ali um aplicativo de banco, de Pix, né? De algum serviço financeiro, toda vez que você sair dele, ele já vai bloquear automaticamente. Então, mesmo que nesse meio tempo você seja roubado, não tem problema, ele já está bloqueado, né? A tela ali, o assaltante, o ladrão, né? A pessoa que furtou ou quem recuperou o seu smartphone não vai conseguir acessar nenhum dado seu. Então, faça essa configuração aí e garanta muito mais segurança no seu dia a dia. E para encerrar esse vídeo, uma dica bem legal para você que ficou até o final. Eu vou ensinar agora como melhorar a leitura da impressão digital na tela do seu Galaxy A54. Muita gente reclama que a leitura incorporada no display é um pouquinho mais lenta, falha um pouquinho mais do que a leitura lateral e isso é verdade. Só que eu tenho uma dica para melhorar isso daí. Vou mostrar para vocês como é que faz lá em configurações. A gente vai aqui nas configurações, vamos buscar aqui segurança e privacidade e aqui vamos buscar a biometria. Tá lá. Aqui vocês vão ver que eu tenho somente uma impressão digital cadastrada, que no caso é o meu polegar direito. E aí, qual é a dica aqui? Você cadastre duas vezes a mesma impressão digital. Por quê? Pode ser que na primeira fase de cadastramento você tenha falhado em algum ângulo. E aí, de repente, em algumas posições ele não vai pegar tão bem ali com o sensor óptico incorporado aqui na tela. O sensor ultrassônico, bem mais avançado, que a gente tem nos aparelhos topo de linha da Samsung, como por exemplo o Galaxy S23 Ultra, ele falha muito menos, porque ele usa a tecnologia ultrassônica para escanear em três dimensões o seu dedo. Mas aqui, no sensor óptico, que está não só aqui no Galaxy A54, mas também no S21 FE, no S20 FE, ele faz uma espécie de escaneamento. Ele passa aqui como se fosse um scanner no seu dedo em superfície. Então, ele lê a superfície do seu dedo. Então, por isso, na hora do cadastramento pode ser que tenha falhado alguma leitura de algum cantinho do seu dedo. E aí, cadastrar duas vezes a impressão digital pode solucionar esse problema. Então, você vai aqui em impressão digital. Vou inserir aqui o meu padrão. Então, aqui eu já tenho a impressão digital do meu polegar direito cadastrado. O que eu vou fazer é cadastrá-la novamente. E é bem simples. Você vai fazer novamente o cadastro completo. E aí, você tenta fazer com o máximo de cuidado possível, mudando a posição, botando em ângulos diferentes, botando de um lado, do outro, no canto, parte de baixo do dedo, parte de cima do dedo, o topo do dedo, a lateral do dedo. Então, você vai variando para conseguir a melhor leitura possível. Até porque ela vai estar duplicada. E aí, a chance de dar erro é realmente muito pequena. Vamos lá. Estou acabando aqui. Prontinho. Você vai aqui em concluído. E pronto. Você já tem a mesma impressão digital cadastrada duas vezes. Vamos ver como é que ficou? Está lá o ícone. E olha como foi rápido. Não ficou perfeito? Diz aí nos comentários. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com esse vídeo de dicas para o Galaxy A54. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixe aí o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber sempre as nossas novidades. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho